Biscoito Doce Low Carb é a receita que você vai aprender a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, também do site do Sr. Tanquinho, autor do livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Então, se você gosta de biscoito, gosta de bolacha, gosta de um biscoito bolacha doce ou biscoito bolacha champanhe, então deixa o seu like no vídeo porque você vai aprender a fazer. Também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma de nossas receitas. Por fim, veja o vídeo até o final porque eu vou dando sempre informações importantes, inclusive as informações nutricionais, os carboidratos e calorias de cada um desses biscoitinhos. Tendo dito tudo isso, vamos à receita. Fazer o nosso biscoito champanhe low carb é muito fácil. A gente vai precisar de 70 gramas, cerca de 3 quartos de xícara de farinha de amêndoas, 60 gramas, cerca de meia xícara, um pouquinho mais de adoçante xilitol ou 3 quartos de xícara de eritritol, 3 claras, 3 gemas e 1 colher de chá de essência de baunilha. A gente vai começar misturando as gemas e a essência de baunilha num recipiente. E iremos batê-las com a batedeira até ficar um creme bem esbranquiçado. E a gente vai fazer isso com o auxílio de uma batedeira em velocidade alta. Vou bater por cerca de 10 minutos e aí eu volto pra te mostrar como ficou. Vamos bater por 10 minutos. Meu braço até cansou, né? Porque essa batedeira aqui tem que ficar segurando e apertando o botão. Mas olha só, ficou um creme bem espesso, tá bom? Lembra a consistência de um chantilly até, de tão grosso que ficou. E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai transferir pra uma outra vasilha, um outro pote e vamos reservar, tá certo? Então eu vou transferir o creme pra esse pote aqui. Vou lavar esse daqui porque aí vem o próximo passo e eu já vou te falar qual é. Então agora o creme de gema já tá reservado aqui. Eu lavei bem tanto a batedeira quanto o recipiente. Porque agora a gente vai bater clara em neve. E se tiver sujeira em algum desses dois, a clara em neve não vai dar o ponto certo. E aí o biscoito não vai ficar tão legal. Então o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar das três claras que estão aqui. E os 60 gramas de xilitol. Esse xilitol é xilitol refinado. Mas você pode fazer com xilitol cristal normal, sem problemas. Inclusive, se você quiser comprar farinha de amêndoas e xilitol com o melhor preço da internet, eu recomendo que você acesse a loja tudoloucaro.com.br. Tem um link na descrição do vídeo. E lá o melhor preço é garantido. Porque a Eliana, que é a dona, todos os meses faz uma varredura pela internet pra garantir que o preço dela é o mais baixo pra esses dois ingredientes. E pro eritritol também. Então agora eu vou adicionar o xilitol às claras. E depois vou bater até formar uma clara em neve com um pico duro. Isso quer dizer bem firme. Que quando você levanta a batedeira, aquela pontinha que forma de clara em neve fica dura e ela não cai. Eu mostro pra você quando for a hora. A gente vai bater por mais ou menos cinco minutos, tá certo? Olha só, depois de cinco minutos batendo, olha aqui a gente conseguiu o ponto. Tá vendo? Aqui ó, eu viro a batedeira e isso aqui não se mexe. É sinal que a clara em neve tá no ponto. E o que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar e passar a clara em neve com o axilio da espátula. Aqui vamos juntar, incorporar com o nosso creme de gemas, tá? Então eu vou passar tudo pra cá. Bem de leve, com calma, com bastante cuidado. Pra gente não perder a clara em neve, tá certo? Então a gente vai fazer isso primeiro. Depois a gente vai adicionar a farinha. Depois que eu terminar de passar daqui pra cá, eu te mostro o restante. Agora pra finalizar, eu já dei uma leve misturada aqui nos dois cremes. Eu vou adicionar a farinha de amêndoas. Mas é importante que ela seja peneirada antes pra impedir que aquelas pedrinhas fiquem no meio do biscoito. Senão não vai dar uma textura legal no biscoito. Biscoito ou bolacha, enfim, o jeito que você preferir. Então é só dar uma rápida peneirada aqui, justamente pra tirar esses grumos, tá vendo? Depois a gente não vai desperdiçar, a gente só vai apertar eles aqui na tela pra garantir que eles se desfaçam. Senão eles iam ficar presentes no meio do biscoito. Então é importante também que a sua peneira não seja muito fina, né? Os furinhos não sejam tão pequenos. Senão vai ser bem mais difícil passar a farinha. Você vai ter mais trabalho e vai desperdiçar mais farinha. Um pouquinho é normal que não passe. E tudo bem, aqui tem o quê? 2 gramas, não tem problema. Você pode até guardar pra outra receita se você quiser. Depois de passar a farinha, eu vou misturar até que fique homogêneo. E depois a gente vai distribuir o biscoito em formas, tá certo? E aí eu volto pra mostrar como que eu vou fazer. Bom, eu não esperava que essa receita rendesse tanto. Realmente quando você bate a gema e bate as claras, elas crescem muito de volume. Então rendeu bastante. O que eu vou fazer? Eu não tenho forminha o suficiente. Eu vou colocar algumas aqui pra mostrar pra vocês depois ao final e fazer a degustação. E o restante da massa eu vou colocar nessas duas formas grandes de silicone. Elas não são o ideal pra fazer o biscoito champanhe. Na verdade, o ideal seria ter um saco de confeiteiro com um bico de 1cm e fazer cobrinhas de 10cm aproximadamente em cima de uma grande forma. Aí sim você vai ter aquele formato típico e característico do bolo, da bolacha champanhe. Como eu não tenho, eu vou improvisar aqui. Tudo bem fazer grande no meu caso, porque eu vou reservar esses biscoitos grandes. Depois eu vou quebrar eles pra usar pra fazer o tiramisu low carb, que é o próximo vídeo de receita que sai aqui no canal daqui 15 dias. Então já se inscreve pra não perder essa receita incrível de tiramisu. Mas agora então eu vou terminar o biscoito. Vou distribuir ele nessas formas aqui, conforme eu te falei. Levar o forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos mais ou menos. Depois eu volto e te falo se foi mesmo 20 minutos, se foi mais ou menos. Mas isso varia caso a caso. Vou te contar como que ficou essa maravilha. Faltou dar dois recadinhos importantes. O primeiro é pra você deixar a massa com cerca de um dedo de espessura, se você for fazer desse método que eu tô fazendo. Se você utilizar o saco de confeteiro com um bico de 1cm, não precisa se preocupar com isso. E a segunda dica é pra você polvilhar um pouquinho de xilitol cristal em cima da massa, aguardar 3 minutinhos e polvilhar novamente pra ficar com aquele aspecto mais fiel ao biscoito de champanhe. O biscoito de champanhe, tá certo? Então eram só essas dicas. Agora vai mesmo pro forno cerca de 20 minutinhos. Bom, se você gosta de receitas low carb, então você vai adorar conhecer o nosso livro, 120 Receitas Low Carb de Sucesso, porque ele tá recheado de receitas low carb pra todas as ocasiões. Almoço, jantar, sobremesa, café da manhã, lanche, drinks, acompanhamentos, receitas auxiliares, enfim, tudo o que você precisa pra seguir uma dieta low carb deliciosa e cheia de diversidade. Ele tá custando R$ 89,90, tá com frete grátis pra todo o Brasil e você pode adquiri-los clicando no link abaixo, no primeiro link da descrição, ou no link do card aqui no canto da tela. Se você gostou desse biscoito de champanhe, biscoito low carb, na verdade, né? Ele não tem o formato de um biscoito de champanhe, mas o cheiro e o gosto são de biscoito de champanhe. Então, eu vou te falar agora quais são os carboidratos e calorias de cada um desses biscoitinhos. A receita toda lende cerca de 20 desses e cada um deles tem cerca de 40, 45 calorias e cerca de 2 a 3 gramas de carboidratos. Então, são biscoitos bem leves, com bem poucas calorias, bem poucos carboidratos, que são ótimos pra você comer de sobremesa, por exemplo, ou pra fazer a receita de tiramissu low carb, que é a receita que eu vou te ensinar a fazer no próximo vídeo de receitas, que sai daqui duas semanas. Por isso, não deixe de se inscrever no canal pra não perder essa receita maravilhosa da culinária italiana. E agora, eu vou provar esse biscoito, que o cheiro tá muito bom. Até me surpreendeu uma receita tão simples, que é praticamente uvo, farinha de amêndoas e xilitol. Tá com um gosto assim tão bom e é tão low carb. Uma receita sem farinha, sem açúcar, tranquilíssima de consumir na dieta. Eu espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui do lado um outro vídeo, que você também vai gostar de assistir. E ali um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum vídeo e nem o vídeo de tiramissu, que sai daqui duas semanas. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.